E aí, eu sou o Noylan, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E pessoal, hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo muito secreto e muito legal Porque, mano, eu tenho que falar um negócio pra vocês que é meio que uma novidade Mas é uma novidade meio misteriosa É também uma novidade meio secreta que ninguém pode saber Então por isso a gente precisa entrar e ir correndo pra nossa base secreta da escolinha dos espiões Pra aí sim, a gente poder falar todas as novidades e eu revelar pra vocês o que eu preciso revelar, beleza? Mas é o seguinte, antes de eu entrar na base secreta, você que tá vendo o vídeo tem que deixar um like Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá galera? Então, ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão E eu vou correndo agora pra base secreta pra gente fazer a nossa transformação Então pronto, pessoal, eu já fiz aqui a nossa super transformação E agora tá na hora da gente finalmente revelar o mistério, galera Que é basicamente um pacote de um novo youtuber que tá chegando aqui no PKXD Porque você já sabe, né, que o PKXD ele tem pacote do Peter Toys, da Luluca, do Brancoala, do Gato Galáctico De vários youtubers do Brasil, galera E agora tem um outro youtuber que eu conheço e é um amigo meu que tá chegando aqui no PKXD Então, eu não poderia deixar de vir aqui pra mostrar essa novidade pra vocês, galera E pra quem não tá acreditando, dá uma olhada só nesse vídeo, galera Que o meu amigo youtuber gravou junto com esse outro amigo youtuber Pra mostrar pra vocês que vai ter um pacote dele dentro do jogo Tá gravando Galera, olha só A gente veio atrás dos bonequinhos do PKXD E encontramos o Robin Hood Encontrou primeiro, ó, o Fidelis encontrou o boneco do Robin Aí ele falou, nossa, eu queria tanto encontrar esse boneco aqui na vida real Aí apareceu um arqueiro boladão E será que eu encontro ele no PKXD também? Ó, no PKXD, spoiler, em breve vai ter um arqueiro boladão lá com essa roupa aqui, hein Eita Aí você vai achar o boneco, o Robin Hood e o Robin Hood do PKXD Aí a spoiler é boa, hein Valeu, muito legal Vocês viram aí só que legal, galera O arqueiro boladão Robin Hood Game está chegando no universo do PKXD O Robin é um youtuber muito legal que grava vídeos de Minecraft, né, galera E também de Roblox E também de vários jogos, na verdade, galera Só que agora ele tá vindo direto para o mundo do PKXD Isso é muito, muito legal, gente Ele deu essa informação pra gente tipo como um spoiler Num evento que eu encontrei com ele e com o Fidelis, né, galera Pra quem não sabe, aquele que apareceu ali no vídeo falando com o Robin Hood Era o meu amigo Fidelis E eu tava por trás da câmera gravando, tá Eu tava lá, eu sei que eu não apareci no vídeo Mas eu tava lá, tanto que eu tirei uma foto com ele, tá E minha foto com ele aí, ó Que eu tirei com ele pra provar Vocês tão vendo aí minha foto, né, galera Então, ó, não precisa duvidar de mim Eu tava lá E aí, galera, quando ele falou isso Eu e o Fidelis, como ele é um ótimo espião A gente também começou a criar algumas teorias E a gente criou a teoria de que um pacote do Arqueiro Boladão Está chegando aqui dentro do PKXD E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que é esse novo pacote, galera Porque o Arqueiro Boladão já tem uma roupinha da vida real E um boneco muito legal, não é mesmo? E agora a gente pode finalmente mostrar como que é essa roupinha dentro do PKXD E quem vai fazer essa roupinha pra gente, galera É basicamente a nossa máquina de teorias Porque essa máquina de teorias aqui É capaz de criar qualquer coisa que exista na vida real E transformar pra dentro do PKXD Então vamos dar um play aqui na máquina, galera Prontinho A partir de agora a máquina já está trabalhando, gente Eu já coloquei aqui dentro as informações que ela precisa Que é basicamente a foto do Robin Hood da vida real Pra ela transformar aqui pra dentro do PKXD Mas ela deve demorar um tempinho pra fazer isso, tá bom? Então enquanto ela tá fazendo isso Eu quero pegar aqui a minha câmera do salve Pra enviar o salve desse vídeo E o salve desse vídeo, galera Vai para o nosso novo membro O Nathanael10 Então, Nathanael Um beijão Um super abração pra você Muito obrigado por fazer parte do Clubinho do Noila E lembrando Se você aí também quer ganhar um salve No próximo vídeo É só clicar aí embaixo no botãozinho Seja membro E entrar no Clubinho do Noila Porque quem entrar no Clubinho do Noila Tem vários benefícios Inclusive você pode jogar PKXD comigo Você pode ganhar salve nos vídeos E o benefício mais legal de todo, galera É jogar comigo nessa conta exclusiva E fazer parte da escolinha dos espiões Quem é meu amigo nessa conta aqui Igual a Vitória Que também é membro do canal Pode vir e jogar PKXD comigo Sempre que eu estiver online E fazendo minhas investigações Como essa agora, galera Que, sério É um negócio muito legal A escolinha dos espiões Sempre descobre tudo em primeira mão, galera Porque, assim Vocês sabem que o Robin Hood É um youtuber muito, muito famoso E que os youtubers muito famosos Tipo o Peter Toys O Cavalo Branco Eu ia falar Cavalo Branco, galera O Brancoala O Gato Galáctico Eles têm pacotes dentro do PKXD Só eu que não tenho pacote dentro do PKXD, galera Será que um dia eu vou ter um pacote dentro do PKXD Um pacote, tipo, meu Com os meus itens? Isso ia ser legal, né? Só que o Robin Hood ainda não tem E agora ele tá voltando pro mundo do PKXD E quando ele falou que tá voltando pro mundo do PKXD A gente logo imaginou Então a escolinha dos espiões já decifrou mais um mistério Ele vai, com certeza, ter um pacote aqui dentro, galera Pode escutar o que eu tô falando Se ele não tiver Eu mesmo vou criar um pacote dele Num jogo do PKXD Só pra falar que a escolinha dos espiões nunca erra Então tá bom Agora, ó Vocês escutaram esse barulho? Quer dizer que já ficou pronto, galera Agora a gente pode pegar aqui Agora a gente pode entrar no nosso computador E começar a olhar as fotos das novas roupas do Robin Hood No PKXD, galera Então vamos lá, ó E a primeira imagem que ela tá mostrando pra gente aqui, galera É basicamente a camiseta, galera A camiseta do gorro do Robin Hood Olha só que legal É uma nova camiseta do PKXD, né? Tipo, básica, assim Só que tem um capuz, na verdade Eu acho que o capuz, ele deve vir à parte Tipo, uma parte de capacete e tal Do PKXD Mas ficou bem parecido com o boneco dele da vida real, galera Aí a gente tem também um shortzinho aqui e tal Que é aquele short azul que o boneco dele usa, né? Tem também dois pares de luvas Na verdade, um par de luvas Porque um par já vem duas luvas, né, galera? Então vem aqui duas luvinhas Bem legal A luvinha que ele gosta de usar Que é uma luvinha meio azul escuro Bem top Vem um sapato com meia Que é um sapato vermelho, galera Mano, tá idêntico o boneco dele da vida real A máquina de teorias criou exatamente o bonequinho dele da vida real Dentro do PKXD E tem mais um aqui que deve ser o quê? Ah, um arco É claro, né, galera, que seria um arco Porque ele é um arqueiro boladão Provavelmente como tem arcos aqui agora no PKXD, galera O PKXD deve colocar no novo pacote do Robin Hood Também um arco bem legalzão, gente Porque com esse novo arco Ele vai fazer várias track nights Igual ele já faz com aquele arco do Minecraft, né? Só que tem que ser um arco com flecha de verdade Porque esse do PKXD só atira um, sei lá Um desentupidor de privada Esse negocinho que é tipo um negócio pra puxar as coisas e tal Mas é bem legal E aí, você gostou desse novo pacote dos youtubers no PKXD? Se você gostou, não esquece de comentar, galera A palavra secreta desse vídeo A palavra secreta do vídeo vai ser arqueiro boladão Então comenta aí embaixo Porque quem comentar a palavra secreta Eu sei que assistiu o vídeo até aqui no final E vai ganhar um salve meu e um coraçãozinho nos comentários, beleza? Eu vou ler o comentário de todos vocês Então é nóis, pessoal Não esquece também de se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade Porque eu vou avisar vocês Quando o pacote do Robin Hood chegar no PKXD, beleza, gente? E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau Tchau